Vem, Zadora, vem cá, ó Olha aí, ó Vem andando, vem 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 andando, vem Vem andando, vem, gatinha Olha lá, ó Mamãe Vem, Zadora, vem Mãe Mãe Vem Se eu soltar, ela vai cair Vem, Zadora, larga-te preguiça Vem, Zadora, larga-te preguiça Oi Ai, que gracinha Vem Vem, pra nós mandar pro titio preto os primeiros passinhos Olha só que gracinha Vem andando, vem Olha que lindo Igual bebinha, não, minha filha Vem, tem essa roupa botada por fora Vem, o que que eu tô fazendo? Deixa eu soltar aqui pra trás Vem, igual bebinha, não Anda direitinho Vem, igual bebinha-te preguiça Vem, igual bebinha-te preguiça Vem, igual bebinha-te preguiça